Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, agora são oito e meia da manhã. Hoje eu vou lá no dentista, vou também pagar um negócio pro Divaldo, vou ver algumas coisas lá em cima, e também já quero aproveitar e passar em mais depósitos de material de construção, né, pra poder ver valor de tinta, valor de assento de vaso, aqueles acessórios de banheiro, de colocar papel higiênico, essas coisas, sabe? Então dá uma olhadinha, né, gente, que onde a gente já viu tá bem carinho, então vamos dar uma pesquisada. Então convido você pra ir junto comigo, já deixa o seu like que me ajuda muito, se inscreva, todos vocês que ainda não são inscritos. As meninas vão ficar aqui em casa, hoje a Ana não foi na escola, que, ai gente, achei que a Ana ia escapar de pegar tosse, pegar alguma coisa, mas agora tá também com o peito um pouquinho encheando e com tosse, porque a Ana, ela, infelizmente, tem bronquite, né? Mas assim, não é muita coisa não, já tô dando remédio pra ela também, se Deus quiser, em nome de Jesus, logo, logo toda essa fase aí de enfermidade do momento vai passar, né? Que vocês viram que desde semana passada a gente tá meio que passando por isso. Ontem a mãe falou que tava com a garganta um pouco doendo também, e... Mas faz parte, né, gente? É esse tempo, esse calor demais, e a gente já tá precisando de chuva de novo. Amanhã, graças a Deus, tá marcando chuva, né? Se Deus quiser, vai chover. Então é isso aí, deixa eu passar as instruções aqui pras meninas. Vou chamar a minha vizinha ali, a Vanessa, daí a gente já vai. A mesma vizinha que eu faço caminhada... Dá oi, meu amor. Oi. Tudo bem? Tô cheirosa? A minha vizinha, a mesma que eu faço caminhada, ela também usa aparelho, e ela vai no mesmo dentista que eu. Então, hoje foi marcado o meu pra nove e o dela nove e quinze. Então, às vezes é assim, a gente junta, sabe? A gente pega e sobe juntas. Né, amor? Acabou de acordar. A gente pega e sobe juntas. Vamos namorar, Vanessa, as torneiras. Tô aqui, gente, olhando o valor das coisas. Já passei em um monte de lugar. Olha isso, R$114, R$59. Deixa eu registrar, gente, que eu passei por aqui. Olha, Vanessa 1, Vanessa 2, porque eu não vim, né? É, filho da mãe, fiquei esperando. Eu falei que eu ia vim aqui e acabou que não vim. Só que eu entendo, eu falo então. Hoje eu acho que eu vou começar a desentulhar umas coisas já. Olha aí, relando na nuvem. Pior, né? Que legal. Olha lá, a torre tá puxando a nuvem, olha que legal. Agora o pouco tá bem em cima. Cinco, dois, cinco segundos que a gente olhou já... Já muda, né? O vento já vai levando. É que é bem clarinho, né, Vanessa? É. Tô aqui em casa já, gente, graças a Deus. Tô procurando aqui meu caderno pra arriscar as coisas que eu paguei. Depois tem mais coisas pra pagar, que eu já falei pra vocês, né? Eu vou pagando conta, assim, até mais ou menos o dia oito. Dia cinco, dia oito. Porque recebe de uma coisa, recebe de outra e eu vou pagando as coisas. E queria falar pra vocês que eu tô assustada, gente, com o valor das tintas. Meu Deus do céu, muito assustada. Vocês viram aí que eu mostrei pra vocês lá, né? Que infelizmente voltei a usar essas borrachinhas aqui. Aí a gente foi... Eu fui lá num negócio, imprimi um papel, mas daí imprimi errado do meio do Divaldo. Imprimido do mês de dezembro, eu precisava do mês onze. Daí eu fui lá na agência do trabalhador, o homem imprimiu certo, daí eu paguei. Então, fui nesse lugar, imprimi primeiro. Depois fui na agência, fui na lotérica. Passei na igreja, mas meu pastor não tava lá, que eu precisava entregar um dinheiro pra ele. Fomos no depósito, passamos na Vanessa um pouco. Ai, gente, andamos bastante. E o sol tá muito quente. Aí minha vizinha foi em todos os lugares junto comigo. E... Queria falar pra vocês que eu tô assustada, gente. Voltava a fome com os valores das tintas. Realmente as tintas melhorzinhas, que dá até pra você lavar a parede se você quiser. Porque, ai, gente, tô tão cansada dessas tintas ruins que descasca tudo. Então, é a quatrocentos e pouco a lata. A pequena dela, que é pra um cômodo, tá a cento e sessenta. E até as tintas, assim, que não é muito... Não é nem tão boa nem tão ruim, né, gente? É mais ou menos. Mas descasca, se a gente for limpar, fica desbotando. Tá a duzentos e pouco. Então, se a gente for parar pra pensar bem, compensa, né, investir e comprar da melhorzinha. De volta, passa as coisas, fica aqui, ó. De noite, passa o gelzinho na mão. Então, vale a pena a gente investir um pouquinho e passar da boa, né? Então, assim, eu vindo conversando com a Vanessa e o que a gente conversou, né? Ela falou que tem razão. É melhor eu comprar da boa. Compro um galãozinho pequeno de cento e sessenta reais. Pinto o meu quarto. Deixo ele tudo prontinho. Aí, depois, quando a gente mexer na sala e na cozinha, aí eu compro, ou um do grande, que daí eu compro junto com o Ronaldo, porque daí dá pra sobrar até pra pintar o quarto dele lá fora. Daí a gente compra um do grande e vai arrumando os cômodos da casa e pintando, né? Ou se não, cada cômodo que a gente fazer, a gente vai comprando a tinta, pinta, porque, assim, a gente não vai fazer todos cômodos de uma vez, né? A gente vai mais de um ano mexendo naquela casa, mexendo naquela casa, pra deixá-la do jeito que a gente quer. Então, dá pra ir comprando, né? Por cômodo, gente, porque não dá pra comprar de uma vez agora, sabe? Tá muito caro. Então, daí mais o assento do vaso tá... O máximo que tem lá é de oitenta e poucos, sessenta e poucos. Tem aqueles negocinho que eu quero comprar pra papel higiênico, as coisas tá... Sessenta e poucos, parece, tá meio mais barato. Mas é isso, gente. Eu vou ver melhor, vou conversar com o Eduardo e ver o que a gente decide fazer. E logo, logo já dá pra pintar o quarto lá, porque talvez no domingo, na segunda, o Ronaldo já põe em piso. Pode lixar a parede, pode pintar já, então... Mas é isso, deixa eu me adiantar aqui, gente, fazer um almocinho ali. Nem que seja um almocinho simples, acho que eu vou fritar ovo, mas fica bom também, né? Porque eu saí, demorei a voltar e atrasa tudo. Enquanto isso... Tive que tirar esse tom de reboco, tá muito podre. Tá mexendo na valeta ali embaixo. Teve que tirar. Tá quase caindo só azul. Já são 11h43 e eu dei uma passada de pano molhado na casa toda. Tudinho, tudinho, o pano tá até ali na porta, ó. Dei uma organizada na casa também, né, Maria? E tô aqui, gente, mexendo no almocinho, que eu falei pra vocês, simples, mas tá gostoso, sabe? Ó, aqui eu fiz um ovo mexido com sardinha. Aí aqui tá o feijão, ó, que eu já fervi. E aqui tá o arroz que eu acabei de fazer também. Coloquei uns pedacinhos de carne de ontem pra esquentar aí em cima. Então o Divaldo come essas carnes aí, come também um pouquinho de ovo. E eu e as meninas comem ovo mesmo, com sardinha, né? E a comida. Sustenta, simples, mas tá bem saborosinho, bem temperadinho. Então, agora é só esperar o Divaldo chegar pra nós almoçar. Agora não tá com a cara muito agradável hoje, não. Vou arrumar a mesa aqui. Já almoçamos, gente, de volta aqui, ó, mexendo na sacolinha que ele comprou o restante das coisas lá, pro encanamento. Algumas tomadas, algumas coisas também. A gente vai ter que trocar uma tomada lá de lugar, porque nós vamos mudar o jeito que abre a porta. E também tem que ter o interruptor, né, pra acender a luz e a tomada pra televisão, né? Vai ter que mudar lá. Vai ter que comprar algumas coisas lindas. E só compra, 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 compra. Chega da gastura. É assim, mamãe, tá bom? É assim, Maria, tá certinho, hein? Vai, é assim, mamãe. Dá oizinho, John. Bom dia, boa tarde, Ana. Nossa, a Ana está tão cansada e eu fico imaginando um eles daí, porque eu tô cansado, fico morrendo de dó deles. Isso. Desse jeito aí, ó. Voltei aqui, gente. Olha a cara de quem dormiu um pouco lá no sofá, mas olha que gostoso, revigorou as forças um pouco. Mas já, já eu quero voltar pra lá de novo, quero deitar e assistir vídeo, sabe? Se eu não dormir de novo. Porque, olha, gente, quando eu falo que eu tô cansada, quando eu falo que as coisas tá caras, quando eu falo essas coisas assim, não é reclamando não, sabe? É conversando com vocês sobre coisas da vida, né? Mas eu sei que Deus, ele vai prover que a gente vai pagar tudinho. Eu sei que Deus vai abençoar que vai chegar o dia que daí vai estar tudo pronto e a gente só vai descansar, né? Mas eu comento com vocês assim mesmo, porque é coisas da vida, né? E aqui a gente fala a verdade um com o outro. Aí eu escovei o dente, coloquei esse negócio aqui de novo. Tava com medo de ter colocado errado. Até tirei uma foto pra ver como era. Porque um muda, sabe? O sentido é diferente um lado do outro. Agora eu vou estender umas roupas que tá aqui dentro, que terminou de lavar. Nem vai ter como eu colocar mais pra lavar, porque meu sobrão em pó acabou. E eu tô pensando em nem fazer compra mais aqui. Fazer compra só depois que eu mudar. Vou ver o que eu decido fazer. E aí, gente, como eu tava falando, né? Do cansaço aí. Quando eu falo que tá cansado, não é mentira não, não é frescura não. Teve até uma pessoa que comentou, falou assim, você fala que você tá cansado, mas você só fica filmando. Gente, ai, eu filmo pouco pra vocês. Porque é que nem eu comento aí nos diários de obra, né? Na mesma hora que eu tô ajudando um, eu tô ajudando o outro. Gente, eu carrego o carrinho e jogo o entulho lá fora. Eu carrego o lajota, eu coloco areia e cimento e as coisas lá pro Ronaldo pra fazer massa. Tudo que um servente faz, assim, de mais... Não sei se é mais leve, sei lá. É, desses serviços, assim, que um servente faz, eu fico lá tentando ajudar também, sabe? Então, assim, não fico parada não, gente. Tô super cansada mesmo e por isso que eu falo que eu tenho mais dó deles ainda. Porque aquilo que eu faço eu considero leve. E eles fazem o pesado, trabalhando até tarde, né? Trabalha de dia no serviço deles, à noite, lá. Então, assim, tá bem cansativo. Eu tô acordando todo dia 5h40 por aí pra poder fazer caminhada, né? O Edvaldo sai um pouco mais cedo também, porque... Pra ele poder ter tempo, né? Pra poder fazer as coisas dele lá de manhã e à tarde sair mais cedo pra ir lá na casa da mãe. E eu tô pensando em até parar, gente, por enquanto, de fazer caminhada. Até eu mudar lá embaixo, porque eu não tô aguentando. Acordar muito cedo, dormir tarde. Então, é por isso. É muito cansaço mesmo, de verdade. Não é frescura e eu ajudo lá bastante também, sabe? Eu também dou sempre uma limpada todo dia no final lá na casa pra eles. Pra não ficar muito no meio da poeira. Tô ajudando a mãe com comida, com as coisas, sabe? Então, assim, quando eu vi aquele comentário lá, gente, eu até dei risada. Falei, coitado. Falar que eu só tô gravando. Ai, daí tem as coisas aqui de casa também, né? Que eu fico fazendo durante o dia. Então, assim, nossa, tô bem esgotada. Mas, se Deus quiser, logo, logo, logo vai acabar, né? Logo, logo. Falta pouco. E hoje mesmo já vai terminar, tentar terminar o encanamento. Não terminar hoje, acaba amanhã. E a gente vai vencer. Vamos vencer, né? Em nome de Jesus. Eu até deixei, né? Um pedacinho de vídeo aí pra vocês do Ronaldo falando que teve que arrancar um pouco do rebuco lá do banheiro. Porque aqueles rebuco são bem fracos, sabe? Aí, ele tá cavando o buraco. Fez o buraco na parede. Continuou cavando lá pra fora, né? Pra chegar com os canos até a rede de esgoto. Então, ele foi trabalhar hoje sete horas da manhã. Porque ele acordou cedo e mexeu lá na casa. Até sete horas da manhã. Aí, ele vem embora onze, quinze, parece. Até meio-dia ele mexeu lá também. Então, deixei aí um pedacinho pra vocês verem. Às cinco e meia, seis horas no máximo, a gente vai pra lá também. E hoje, amanhã, assim, o serviço tá bem pesado, sabe? Porque eles têm que cavar bastante buraco, essas coisas assim. Mas o pesadão, pesadão mesmo, graças a Deus, já tá, assim, quase acabando, sabe? Aí, eu nem sei se eu comentei com vocês em algum vídeo. Mas, no sábado, uma pessoa vai lá puxar pra gente instalar as coisas de instalação da luz, né? Do banheiro, do quarto, onde a gente vai pôr a tomada. E fazer essas coisinhas de elétrica lá que precisa fazer. Acho que é elétrica que fala, né? Já estendi todas as roupas, ó. São roupas escuras que eu tinha lavado. Aí, peguei o pano, já passei aqui na sala e na cozinha de novo. Tirei esse ojeirinho do almoço. Tirei o soro aqui pra fora da geladeira. E o aparelho, minha cunhada entregou ontem. Que esse aparelho aqui é assim, gente. Não sei se eu já contei pra vocês. Esse aparelho de inalação, o Ronaldo sempre sofreu muito de bronquite, sabe? Ele comprou pra ele, mas ele usou só uma vez. E nunca mais atacou a bronquite dele, sabe? Aí, como a Ana sempre teve muita bronquite, daí ficou pra mim. Mesmo ele falou assim, ah, fica aí pra vocês usarem, sabe? Daí, esse aparelho que é meu, do Ronaldo e da minha cunhada. É de nós três, sabe? Aí, quando um precisa, um usa. Mas ele tava tantos tempos guardado lá na minha cunhada, que graças a Deus, ninguém nunca mais tinha precisado usar, ó. Daí, ontem, ela pediu pro meu irmão entregar pra mim, né? Daí, aqui tá o soro. Já, já eu vou lá pra sala com elas e vou dar pra elas fazerem a inalação. Tem um aparelhinho lá, perto da árvore de Natal lá. Do mesmo desse aqui, da minha vizinha. Tinha pegado e emprestado dela. Daí, agora eu vou devolver, né? E usar esse nosso aqui. Né, Maria? Fazer a inalação já, já. Aí, também, a Ana, enquanto eu tava estendendo roupa, fazendo as outras coisas, a Ana tava dobrando roupa, sabe? Aí, eu vou agora guardar umas coisas que ela trouxe aqui pro meu quarto, que é daqui do quarto. Vou levar umas roupas íntimas, uns negócios que é lá do quarto delas. Café da tarde de hoje, gente, ó, nozinho de sogra. Tá uma delícia, ó. Estamos comendo aqui. Já trouxe vazia aqui, pra não precisar ficar levantando e não ir lá buscar. Daí, eu pego, as meninas já pegam aqui. Tô assistindo vídeos. Café da tarde de hoje, gente, ó, nozinho de sogra. Tá uma delícia, ó. Estamos comendo aqui. Já trouxe vazia aqui, pra não precisar ficar levantando e não ir lá buscar. Daí, eu pego, as meninas já pegam aqui. Tô assistindo vídeos. Gente, olha só. Mostra, Maria. O que que aconteceu? Ficou banguela. Foi quase um mês pro dente cair. Mas hoje ela tá banguelinha, deixa assim, pra todo mundo ver, ó. Ó, se é. Deixa eu tirar uma fotinha também. Tá banguelinha, gente. Olha isso. Ela tava ansiosa pra esse dente cair. Onde você guardou? Tá lá no papel. Tá lá no papel? Dentinho tão pequenininho, mamãe. Tá aqui no rack? Nossa, gente, o tempo do nada tá virando, tá marcando tanta chuva. Olha só o dentinho dela aqui, que tamanzinho isso. Ai, meu Deus do céu. Dentinho, que nasceu nenenzinha. Então, o tempo virou, gente. Meu Deus, e nós tendo que mexer com aquelas valetas das coisas lá, dos encanamentos. Vamos ver o que que vai dar. Que hoje nós temos que ir lá mexer. E ó, tá nublando bastante o tempo. E eu fui ver na previsão, tá marcando chuva pra hoje, pra amanhã. Mas hoje tá marcando tipo a partir das sete, sabe? Quem sabe, né, que ela consiga cavar um pouco lá, né, até chover. Porque eu acho que não projidica, sabe? Porque o Ronaldo falou assim, ah, se chover é melhor que a terra fica mole. Então, não sei se a gente cavar, depois se chover enterra tudo de novo. Não sei, dá pra perguntar pro Ronaldo lá, né, pro Elito, que aí você tem mais experiência nisso. E a gente vê o que faz, se chover. Voltei aqui, gente. Agora já são quase cinco e meia. E o Divaldo vai sair do serviço hoje cinco e meia, né? E ó, já coloquei lá uma água pra esquentar, pra fazer café. Já tá tudo arrumadinho lá. Vou coar um café pro Divaldo. Ele chega, come, né, daí a gente pega e vai lá na mãe. Eu tomei um banho. As meninas tomam banho também. Porque assim, eu sei que a gente vai pra lá e lá se suja, né? Mas quando tá esse calor, gente, esse calor insuportável, que ó, que eu já tô suando de novo. Já tem tempinho que eu tomei banho. Um banho só no dia não dá certo, não. Porque é muito calor. Então, se eu não tomasse um banho pra ir lá, me dava um treco. Eu tava olhando a Maria, eu tava agoniada. Todo mundo tinha que tomar banho pra ficar um pouquinho mais fresco, sabe? Então, deixei eu coar o café ali. Nossa, meu dente tá tão doído. Vocês não têm nem noção. Ter voltado a usar isso aqui hoje, tá doendo demais. Cheguei aqui na mãe, gente. Dá oi, mãe. Oi. Aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que vai ter hoje. Todo dia é uma coisa, né? Hoje é bucho de boi. Isso aqui é outra coisa. Tem gente que fala eca e tem gente que fala e que delícia. Pra nós é delícia. Pra mim e pra mãe, né? Porque pra Ana não, pro Divaldo não. O Ronaldo come, o Elton, né, mãe? Acho que é só o Divaldo mesmo. A Ana e a Maria que não gostam. A mãe até põe os limões ali dentro pra ferver junto. E essas coisas assim, gente, pé, bucho, rabada e tantas outras coisas, só como que a mãe faz. Porque eu sei que ela é enjoada e ela capricha muito. Então depende do lugar eu não tenho coragem não. Mas da mãe eu tenho. Então eu vou ajudar ela aqui, vou picar alho, picar as coisas. Nossa, tá cheio de mosquitinho, hein? Esse mosquitinho chato, esse borrachudinho. Aí vamos fazer aqui. Nem o Elton, nem o Ronaldo chegou aqui ainda. O Ronaldo, no caso, né? Porque o Elton, às vezes, ele ajuda mais. Mas não é todo dia que ele pode. Vai não chegar ainda. Tem cenouras também, ó, chuchu. Depois de ter dourado alho e cebola. Bastante alho e cebola na banha. Aí depois do bucho ter fervido em duas águas com limão. Tirado tudo a gordurinha certinho, né? A gente colocou aqui agora, ó. Aí vamos colocar também. Dá pra pôr o quê tanto? Mais cenoura e mais o quê? Tudo que quiser. Tudo que quiser de legume? Tudo que quiser de legume, gente, dá pra pôr. Mas nós vamos pôr cenoura e chuchu hoje. Beterraba, não? Não, beterraba não. Só beterraba com a mãe. Acho que não combina muito. Porque eu tinha lá. Ela falou que não precisava trazer. Aí você quer só picar em rodelinha, né mãe? E depois faz o quê? Põe sal, tempero e põe pra cozinhar com bastante água. A gente, depois daquela hora, eu coloquei colorau. Coloquei sal, temperos naturais que tem aqui, ó. Agora o temperinho natural. Acho que foi isso mesmo. Tempero, sal, colorau. E depois joguei de água dessa quantidade, ó. Vem que vê, mãe, tá bom? Não tem limite de cozimento, tá? A gente vai deixar aí mais ou menos uma meia hora. Depois abre pra ver. E o Ronaldo tá ali falando sem parar. Nem sabe o que tá falando. Só provocar as meninas, só. Aí tá aí, ó. Vou deixar cozinhar agora. O Edvaldo tá quebrando aqui, ó. Onde vai ser a tomada pra pôr a televisão e o interruptor. É, vocês já viram alguém fazer uma tomada na marra? Na vida? O Edvaldo fez nós tirar isso daqui, na marra daqui, ó. Pra acender e apagar a luz do quarto e pra colocar a televisão. Nós falamos, ah, deixa atrás da porta. Não, é medo. Não, é lá que eu quero. Porque a televisão vai ficar aqui na parede, mãe. É perigoso abrir a porta e bater na coisa. Aí o Edvaldo falou bem assim, eu concordo. Todo mundo fala e não vai concordar com a minha tomada. Aí nós ficamos fazendo aí. Porque a televisão vai ficar ali, mãe. A porta ia bater na TV se abrisse pra lá. Olha isso aí. Ele queimou o dedo e cortou naquele negócio de fogo lá que ele tava cortando a parede lá. Tava cortando ferro? Meu Deus. Se fosse outra lâmina lá, ele falou que tinha cortado o dedo dele. Era a Disca Brasil. Se fosse outra, ele falou que tinha cortado o dedo. Mais ainda. Deus me livre. Obrigado. Obrigado. Primeira abrida da panela, tá assim ó, minha mãe vai mexer ali. Provavelmente tem que cozinhar mais, né mãe? Acho que já tem uma meia hora já que tá cozinhando, porque eu esqueci de marcar a hora. Mas deve ter uma meia hora já, mais ou menos. Acho que deve tá bom de sal. Talvez põe até um pouquinho a mais. Bão, né? Ou ficou sem sal? Não. Eu quero ver se tá bom de cozimento. Tem que dar de cozimento. O Ronaldo já tá montando aqui ó, o encanamento. Já enterraram os canos? O Ronaldo já terminou essa parte ali ó, colocou mais cano, daquela hora que eu mostrei pra vocês. Já enterrou ali. Aí falta o restante pra sair lá pra fora. O Ronaldo tirar a terra daí. Hoje eu tô com a boca muito doendo, não vou conseguir levar esse carrinho não. Gente, meu dente tá de uma dor insuportável, que você não tem noção. Nossa. Queria ir embora a tempo, ver se eu acho uma... Uma sorveteria ainda aberta, comprar um pote de sorvete pra anestesiar essa boca. Olha, dá vontade até de chorar, viu? De dor. Só tinha até que não vazia embora. Comeu um pouquinho do bucho mesmo, vou tentar comer né, porque com essa boca desse jeito. Hoje não tem muita coisa assim gente, pra dar pra fazer, sabe? Foi só aberto isso aí mesmo, que nem eu falei pra vocês. Vocês entenderam o que eu falei né? A fechadura da porta ó, tá, pra ela abrir pra cá. Mas não vai abrir mais pra cá, porque nossa televisão vai ficar aqui. Então daí nós vamos mudar esse negócio em tudo. Aí a porta vai abrir pra lá. Então o Divaldo quebrou aí hoje. Aí o Ronaldo... A gente falou que ia dar trabalho, o Divaldo mesmo assim quis. Aí ó... Mas olha, mano. Tudo bem. A porta, desculpando muito espaço no meio direito. É, ué? A porta além de... Você tem razão, Divaldo. Eu falei que ia dar trabalho, mas ia dar trabalho, mas você tem razão. Porque além de perigoso bater na televisão, também não ia ter tomada ali pra televisão. Só ia entupir e tornar... É, ia ser ruim mesmo. A porta ia abrir pra cá e ficar assim, sabe? Dividindo, atrapalhando aqui. Então o Divaldo tem razão, né? Tava... Foi o que dar trabalho, mas ele tá certo. As coisas pra ficar bem feitas, dá trabalho mesmo, né? Então aí o Ronaldo fazendo essa parte de dentro aqui, ó. Vai terminar até lá o final. E daí o restante é só amanhando aí. Mas já ajuda bastante, né? Já adianta bastante. Então, gente. Vamos comer. Olha só que delícia. Com um pouquinho de arroz. A Maria tá comendo que lera. Porque ela não gosta de bucho. Cuidado, Maria. Eu derramando, meu amor. Quilerinha. Aí quem não gosta, come quilerinha. Ou quem não quer nada, não come nada. Aí vamos comer. Delícia. Ó, ficou muito bom. Como em tudo, né, gente? Há imprevistos. Teve... Uma sapata. O Ronaldo falou. Eu não sei o que que é isso. Mas, ó lá. Tipo uma viga, não é, Edna? Sabe aquele buraco que eles fizeram lá fora pra fazer o Unicerce? Então... Teve um buraco bem onde vai o ralo. Teve esse negócio bem onde vai o ralo, então. Ô, Ronaldo, e o que que vai ter que fazer aqui, então? Ah, o ralo vai ficar lindo. Ó, aqui já é o esgoto. Abaixou. Ah, abaixou bem. Ah, então não tem problema? É só abaixar? É só quebrar. Ah, tá. Eu achei que ia dar problema. Então não vai dar, não. Ele só deu mais trabalho pra quebrar. Vai ter que quebrar mais. Vai ter que... Deixa eu quebrar agora. Vou quebrar mais. Ó, tem a cervejinha na mão. Ei, senhor Ronaldo. Nossa, eu comi o bucho. Me deu um suador. Vai cabra macho. Vai cabra macho. Pegou aqui ó, gravando. Você viu, né? Pegou o dedo. Falou desde pro cabra macho. Pegou o dedo. Vai. Você tá arrebentando toda a sua mão hoje. E foi no mesmo dedo que queimou. Você não tá querendo esse dedo mais não, né? Bati aqui, cortei aqui e queimei aqui. Imagina. Vou fazer esse contrapisa amanhã. Agora o que o Ronaldo vai fazer aqui, ó, gente? Você vai ligar o cano aqui, ó, pra chegar até ali. Aí parou por hoje, né, Ronaldo? O ralo, você não vai mexer com nada também agora, não, né? O ralo não, né? Mas o T e jogar lá pra fora eu vou. É, ele vai fazer. Ele vai terminar até ali e põe o cano pra fora. Aí depois isso amanhã, porque eu acho que nós já vai embora. E agora nós não temos muito o que ajudar, não. Aí é mais o Ronaldo, né? Tem que pegar uma pecinha daquela, Jô. Outra. E vai ficar o ralo. E essa água vai pra lá. Agora é só ligar o cano nisso tudo aí? Nossa, vou ter que quebrar mais, né? Um cano aqui, um lá e um ali. Tem que ligar agora. Esse cano vai direto lá pra rede esgoto aqui e ali vai o ralo ali. E é cano a um desse grosso que você já ia ligar em tudo aí, né? É. Um cano de sém, senão não passa. Idiota. Tudo cano de sém, senão não passa. Você sabe o que ele quis dizer, né? Todas as casas é cano de sém. Esse aqui. A bolsa vai lá. O Jô, eu podia fazer uma prova, hein? Pegar um cano de sém. Olha ele na janela. Pega lá, Jô. Um cano de sém pra ele pendure na janela. 78, mano. Tem que cortar um cano de sém. Alguns momentos depois... Chegamos em casa, gente. Graças a Deus, a sorveteria tava aberta ainda. Deu pra pegar um sorvetinho pra gelar esses dentes aqui. Aí o Ronaldo vai terminar lá. Ele vai mandar um videozinho pra mim mostrando como ficou. Eu vou colocar aí depois pra vocês verem. Eu não vou mostrar ele pra vocês, porque ele tá sem camisa. Mas a carinha dele eu vou mostrar. Olha lá. Vocês não sabem o que ele tá fazendo. Põe ketchup no sorvete. Colocou até no meu. Colocou até um pouco no da Ana. Não dá pra acreditar numa coisa dessa, Edvaldo. Tô descamisado. Tô descamisado, Vanessa. Eu tô falando pra você. Gente, ketchup no sorvete. Nossa, Edvaldo e Vento cada coisa. Que no mundo não existe, não, viu? Vocês já viram isso aí e me conta. É enquanto isso. E o gato aí, Vistoriano. Vê se tá bom. E ele tá do lado de uma perereca ali. Se ela pular... Olha lá, olha lá. Pula, olha lá. Olha atrás, olha atrás. Olha atrás. Ih, pega, gato. Pega a perereca, gato. Pegou pela boca. Ai, que vídeo armado. Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voutora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim